Olá pessoal, no canal Minuto do Rodeio, mais uma vez aqui com mais uma entrevista, eu vim até o Paraná, atrás de mais um grande nome, que já não atua nas arenas, mas que marcou a sua história. Roberto Carlos Nascimento, estou aqui na casa dele, na casa propriedade da família aqui. Como que apareceu o Rodeio na sua vida, como que o Rodeio chegou na sua vida, como que apareceu o Rodeio para você? É até difícil de falar, né? Eu trabalhava numa fazenda aqui há um par de tempos, eu sempre gostava do Rodeio, nós fazia, nesse cirque tinha, aí ia ter o Rodeio em Teodoro Sampaio, isso aí foi em 89, acho que era em 89, 90, por aí, aí eu trabalhava e falei, não, vou lá nesse Rodeio, e fui, fui, trabalhei depois, não, fui lá em Terra Rica, fui primeiro Rodeio, lá montei, montei lá, rapaz, não tinha jeito, não entrava na final, mas não é que não entrava, os caras não empanhava, não tinha, não era que caia dos boi, aí esse tempo eu não trabalhava nem na fazenda, eu trabalhava de motorista ali no figurifo, puxava boi ali, aí até eu rodei lá em Lobato, daí eu fui lá em Lobato, minha mulher ficava brava, não queria que eu ia, falei, não, eu vou, daí eu fui lá nesse Rodeio em Lobato, lá, cheguei lá, trabalhei um monte de peãozado lá de São Paulo, Negueria, estava lá, não estava bem aquele tempo também, né? Mas nós fomos, mas eu não tinha nome nenhum, andava de carona por aí, ia nesses Rodeio, fui lá nesse Lobato, deu o maior trabalho, me arrumar inscrição, mas eu ajudava muito o Beto Tribulato nesse tempo, dirigia o caminhão dele para ele, às vezes ele ia já já, caboiado, não tinha um que ia, eu ia, aí ele arrumou para me montar lá no Lobato, aí eu fui montando lá, fui montando lá, aí cheguei lá, montei num boi do Beto lá, que estava até em Vico, da vontade de Romano que ele tinha, um boi do Latão, um boi do Charol, ali o Asa Branca fez meu nome naquele dia ali, aquela ali, nos 10, aí montei na final, e bem dizer, quase que ganhava o Rodeio, foi o único que parou na final também, foi eu, mas foi o rapazinho lá de São Paulo que ganhou, até esqueci o nome dele, aí ele, ganhou o Rodeio, mas dali o Asa Branca fez meu nome, levantou eu, né? Então você chegou do Rodeio, você não tinha nenhum parente que montasse? Não, não, não tinha ninguém, era só eu mesmo. Mas trabalhava em fazenda? Trabalhava em fazenda, aí quando eu fui lá, eu já trabalhava aqui, numa fazenda aqui, beirando aqui, no castelo, dali depois, daí no outro ano ali, que eu fiquei trabalhando nessa fazenda, daí que eu fui no Rodeio Teodoro, aí eu fui lá, ia começar, aquele clube do Lasca que ia começar lá, cinco pontas que chamavam, nem lembro mais, aí eles fizeram aquele Rodeio lá, eu acho que era um dos primeiros Rodeios, daí eu fui e ganhei aquele Rodeio, aí voltei no outro ano e ganhei de novo, eu fui quatro anos lá, eu ganhei os quatro anos seguidos lá. Sua premiação de carro e moto, como é que foi, você chegou a ganhar carro, moto? Ganhei, ganhei dois carros em Colorado, ganhei Teodoro, também ganhei um carro lá, no Teodoro ganhei o carro, primeiro ganhei uma moto, depois ganhei o carro. Total de moto, quantos foram? A moto eu ganhei bastante, acho que foi 17 motos, carro eu ganhei três só, mas moto eu ganhei mais. Ganhei moto pra mim, ganhei lá no Lupionope, ganhei uma moto montando pra mim e o Paulinho de Colorado, Paulinho ganhei a moto pra ele, ganhei o segundo pra mim, lá no Lupionope. Naquela época podia né, pra quem não sabe né, você podia montar pro outro machucasse? Ele machucasse, ele machucou acho no segundo dia do rodeio, daí pediu pra me montar, se eu aceitou eu montei, acabei ganhando o rodeio pra ele, ganhei o segundo pra mim, até era um boi do Vilsparadão ganhei o segundo pra mim. Tinha treino naquela época? Tinha, mas eu falar pra você que eu ia em treino, eu não ia não, nós ia toda semana pro rodeio né, já era um treino né, toda semana nós ia pro rodeio, não tinha, você falar ia num treino assim, não ia, muito difícil, muito difícil, às vezes até eu ia, mas eu ficava olhando, às vezes lá ajudava, mas montava mesmo, não montava não, era muito difícil, nós já montava no rodeio toda semana, era difícil passar uma semana sem montar, e você, você ganhou duas vezes em Colorado? Duas vezes, mas no Colorado eu montei lá dez, onze anos, eu só não entrei na final lá duas vezes também, eu entrei em nove final lá, seguindo assim, todo ano eu entrava, todo ano eu entrava na final lá. O senhor conseguiu em todos os rodeios que o senhor quis montar, ou ficou algum que o senhor não conseguiu ir? Não, todos os que eu fui eu montei, todos os que eu queria montar eu montei, todos os barretos, americano, barreto, jales, todos. O primeiro título foi lá em Colorado Sampaio né? Não, foi em Belinda e em Lobato, aqui em Lobato. Foi Lobato, meu título foi em Lobato. Com quem você costumava viajar naquela época? Quando eu firmei mesmo no rodeio, que nós íamos para o rodeio, era eu e o Sérgio Roberto ali. Só nós dois viajávamos. Aqui em Nova Esperança, né? Fui entrevista com ele já também. Viajei muito junto, viajei muitos anos junto, eu e ele. Qual que foi o touro mais difícil que você montou nesse tempo todo? Pra mim, o que eu montei, o que eu achava mais ruim, era um boi do Beto Tribulato ali. O Patuá, o nome dele. O Patuá que ficou bem conhecido né? É, pra mim era o boi mais difícil que tinha de montar, um boi muito machucador né? Então eu montei nele várias vezes, mas eu tinha cisma de montar nele. E aquela época era muito de, quando chegou no, vamos dizer assim, a gente usava um apelido na época na Máfia né? Mas eram coisas assim, que eram os bons né? É. Chegava no top, né? Hoje eu uso a palavra top, naquela época a gente falava massa né? É verdade. É. Vocês iam muito nos mesmos rodeios, os mesmos competidores e a maioria das vezes eram os mesmos bois. Então o que aconteceu no caso de um boi desse, você montava mais de uma vez né? Montava mais de uma vez. Às vezes nós íamos nos rodeios. É igual estou dizendo, a gente ia ali, que nem vinha do Teodoro, vinha do Beto Tribulato, do Paulo Emílio. Um monte de tropeiro vinha ali do Iusparadão, vinha do mundo né? Você ia no outro rodeio, no Pionópolis, estava tudo de novo, era a mesma boiada. Era tudo de novo. É tudo de novo. Você ia ali no Teodoro, era a mesma coisa. Você ia no, naquele Santo Inácio, era tudo a boiada. Vinha em Astorga, vinha em Maringá, era a mesma boiada. Então fazia um rodijo aí, Cabo Morão, pra todo lado que eu ia. Nós íamos, eu rodei todos. Então todos estavam. Qual que é a montaria assim, que você acha que foi a sua montaria mais perfeita assim? A sua montaria inesquecível assim? A montaria que você fez, que você mais, a montaria que você mais orgulha de ter feito ela? Ah, sei. Um touro que você parou assim, ou um touro que é difícil, não sei. Que eu achei difícil, que eu gostei. Foi quando eu montei o Paulinho ali. Do... Sem Futuro. Ah, do... Da... Da... No Norte Calorina. No Norte Calorina. No Norte Calorina, era. Você montou nele. Não sei nele. Paulinho lá no Bionópolis, na final. Eu gostei de montar nele. Ele era bem famoso naquela época. Era. Era famoso sobrando, né? Ele era. Qual que era a principal dificuldade daquela época assim? O que que era mais difícil por ser o peão de rodeio assim? Era... Era... Se locomover. Conseguir convite. Porque hoje é mais fácil. Com internet, celular, você consegue comunicar com as pessoas. Eu acho que... O mais difícil era só pra você ir. Porque pra ir nos rodeios... Eu acredito que era mais fácil do que hoje, né? Pra você arrumar uma inscrição no rodeio. Porque se você ia, você montava, né? Que nem a gente que tinha o nome e montava. Hoje, eu acho difícil. O que que te emociona? Sei, não sei me falar. Se fosse pro senhor ser um peão de rodeio e começar tudo de novo, o senhor seria tudo de novo? Ah, eu ia. Sempre gostou do que fez? Ah, eu gostava demais. O que que você mais sente saudade da época do rodeio? Rapaz, eu não... Os amigos? Eu gosto muito. Era gostoso, né? Você tinha muito amigo. Você chegava, você era bem recebido. Todo lugar que eu ia, né? Era gostoso. Era muito bom. Você ainda mantém contato com os amigos naquela época? Tenho. O mais que eu tenho mais contato aí é só eu e o Sérgio que nós perdemos, né? Sempre nós conversamos aí. O mais que eu tenho uns amigos ali de que monta em cavalo, que nós conversamos muito, é o Garraio, o Lindomar. Então, a gente conversa muito com eles aqui. Porque naquela época vocês iam mais com os amigos que com a própria família, né? Ah, eu vivia. Andava muito, né? Toda semana não tinha... Você não parava. Eu vivia. Quando eu ia pra Minas mesmo, eu chegava em casa quarta-feira, terça-feira, quando eu saía de Minas. Eu vinha na segunda, domingo de noite mesmo, amanhecia em casa na segunda. Quando era terça-feira, ia de novo pro Rodei lá pra Minas. Ficava lá até segunda-feira, talvez. Vinha em casa de novo. Ficava um dia, dois, voltava de novo pro Rodei. Então, era gostoso o Rodei. Era bom demais, né? Quando você ganhou o Colarada 98, você montou no Careta do Paradão, né? É uma montareira que eu recordo bem. Você já havia montado nele antes? Em 98? Foi quando você ganhou nele? Não, eu montei nele uma vez lá em Jupira. E eu montei nele em Colorado também. Acho que eu rodei lá no meio da semana lá. Nem lembro que dia foi também. Eu já tinha montado nele uma vez ou duas. E vocês viajavam com o Crianquinha? Aqui perto tinha o Beto Tribulato e os Paradão. Vocês viajavam com eles? Ajudavam? Não, eu viajava mais com o Beto. Eu era motorista do Beto, né? Motorista do Beto, né? Eu era quando ele precisava. Sempre ele me chamava, nós íamos. Viajava muito pra ele. E tinha uma boiada dura, né? O Beto tinha. O Beto era respeitado mesmo. Sai de baixo? O Beto tinha uma boiada dura, mas dura. Despaço? Ah, tinha vários boi, né? O Beto tinha uma boiada selecionada. Os boideiros eram muito bons. Ele e o Paulo Emílio, quando chegava num rodeio assim, que nem vinha no Colorado, era difícil você montar. Você disputava com o Tropeiro e com... Era muito duro, né? Com a peãozada, peãozada, peãozada. No ano que você ganhou, foi a única vez que eu montei no Colorado. Eu montei na primeira semana no universitário e ganhei um convite para montar no profissional. E naquela época eu lembro que na primeira noite, acho que teve cinco paradas. Estavam todos os peão que tinha na época. Acho que teve cinco paradas. Então é isso que eu falo pra você. Eu acho que o rodeio hoje é mais, assim, difícil em tudo, né? Com os peões mais novos. Pelizinho no rodeio, eu acho difícil pra arrumar uma inscrição. O cara fica... Ah, tem que estar na mídia, tem que ser no... O desde aquele tempo que eu penso que era muito melhor. Era mais dura a boiada, assim. Não é que era mais dura. Eu achava mais difícil de montar, né? Você ia, o treino era pro lado do mesmo. Você ia pra ganhar o dinheiro. Então era... É porque tinha pouco peão também, né? O cara que saia daqui pra ir de Vinópolis montar, o cara era peão, né? Não tinha como não ser, né? Você tinha que estar firme, né? É igual vai ser. Eu mexi toda a vida da minha vida. Eu montei o rodeio e eu vivi do rodeio. Você sempre fez isso? Sempre fez isso. Quando eu comecei a montar, você sempre fez isso. Eu mexia muito, fazia muitos negócios, igual eu faço até hoje. Compra e venda, mexe com o cavalo, com o goi, com tudo que é coisa. Mas eu sempre gostei do rodeio, que eu ia no rodeio e eu ia pra ganhar o dinheiro. Eu ia pra buscar mesmo. Eu ia lá, fim daquele dia. Era meu serviço. Certo. Então eu falava pra você que era ruim. Que era ruim, não. Eu toda a vida, que depois que eu firmei no rodeio, eu ia e buscava mesmo. Eu ganhava um dinheiro lá mesmo. Segundo, terceiro, primeiro, eu ia e buscava o dinheiro. Então eu fazia um compromisso com aquele dinheiro. Eu sabia que eu pegava. O senhor aproveitou bem o dinheiro que ganhou? Ah, eu fui, graças a Deus, aproveitei até bem. Viu bem. Depois eu machuquei ele em Parnacete um ano, que foi em... Acho que foi em 96. Foi em 96, né? Eu machuquei ele ali, tive um acidente frio ali com uma cabeçada que eu levei. Ali eu gastei tudo que eu tinha naquela época ali, em Santa Rita. Eu fui pra UTI ali e quando eu acordei no hospital ali naquele tempo, eu tava devendo 160 mil. No Santa Rita. E tinha um rapaz aqui de nosso perto, tinha na UTI ali. Ele era um cara que andava sempre junto com nós naquele tempo. Ele era... Ele era... Eles tinham uma... O pai dele tinha um... Me mexia com um carro, comprava, vendia. E eles tinham uma garagem, sabe? O meu pai dele tinha uma garagem de Maringá e ele vivia ali. E naquele dia que eu machuquei, aquele cara me ajudou muito. Ele foi no hospital junto com a minha mulher no mesmo dia. Saí lá de Parnacite, eles que levou ele lá. E se não fosse eu, eu tinha morrido lá em Parnacite. Ele tirou de lá, levou no Santa Rita. Chegou lá pra internar lá no dia, já tinha que dar acho que 8 mil. Ele pegou o cheque dele, ele já pagou lá na hora. E foi dando o cheque tudo. Quando eu cordei mesmo lá, eu devia um rolo pra ele já. Então daí eu tinha muito... Tinha muito capital, né? Tinha uma boiada de rodeio, tinha uns bois. Que nós estávamos fazendo, mas tinha uma boiada. Tinha caminhão, sempre eu tive. Caminhonete, carro. Eu tinha ganhado um carro na semana antes em Colorado. Estava ali em casa guardado. Então, a gente foi vendendo tudo e pagamos todo mundo. Chegou a ter uma boiada então? Tinha, vendi pro Chicão Falco lá. Eu vendi 11 bois pro Chicão Falco, 11 bois que eu vendi pelo... Eu comprei um caminhão boiadeiro, um Mercedes naquele tempo. Entendi. Então era assim, era gostoso, né? A gente fazia boiada. Eu levei meus bois até no colado, pra pular lá um ano. Levei, pulou na primeira semana lá um ano. E era gostoso, tinha uma boiada boa mesmo. Vendi, porque Chicão Falco só veio ali e me comprou naquele tempo. 11 bois. E o resto eu vendi pro Beto que pulou até aí. Sobrou ali. Daí eu vendi pro Beto pra acabar de pagar o hospital. Mas foi bom, graças a Deus. Depois que eu sarei, voltei montar. Aí eu fui nos Estados Unidos, ganhei um Rodei lá e vim embora também. Aí foi onde eu acabei de pagar minhas contas tudo. Você chegou nos Estados Unidos? Fui. E como é que foi essa experiência? Como é que surgiu essa oportunidade? Foi um salva-vidas, veio aqui nos Estados Unidos. Eles eram dois gêmeos em zero. Veio um deles aí, veio no Rodei Maringá aí. Um dia tava convidando o povo, ia de a pé e eu comecei a carregar ele lá. Ia pra um lado, ia pro outro, apanhava no meu carro e levava. Não tinha problema. Aí ele falou, vamos convidar 10 peões, você vai junto. Falei, vou. Aí foi o Serginho, aí na hora de tirar o visto, fazer aquelas coisas. Um dia eu meio sem dinheiro, porque eu tinha machucado, tava meio apurado. Aí, rapaz, tinha um Fiatinho velho, ia pra um lado, ia pro outro e vai, e vai. Aí você faz um papel, pagava uma coisa, faz outra, era mais outra. Aí tinha um advogado aqui do castelo que me ajudou também. Aí foi, foi. Aí ia me tirar o visto. Aí eu fui lá. Fui lá tirar esse visto, cheguei lá, entrei numa fila lá que eu vou te contar uma coisa. Cheguei lá, era 4 horas da manhã. Quando eu cheguei na portaria, já era 8 horas. Quando eu cheguei na portaria, pra entrar pra dentro daqueles coisas. Era uma fila que ia daqui na cidade, quase. Entrar nada não. Tô lá na fila, quando eu tô quase pra entrar, o Romildo saiu de lá. O Romildo também tinha sido convidado. Falei, rapaz, larga a mão, você veio aqui agora? Falei, vim. Ele falou, vamos embora, larga a mão. Esse aí, ele não dá o visto pra nós, não. Ele não vai dar o visto pra nós. Ele não dá, não deu pra mim. Eu já vim duas vezes aqui e não tirei. Aí eu falei, mas já gastei tanto, tô aqui agora, vou chegar ali nesse cara pra me ver. Aí cheguei lá. Quando eu cheguei lá na porta de vidro, assim, sabe? Quando eu fui falar com ele, ele fez falar, acho que ele era americano, sei lá. Ele falou muito rápido, eu não entendi o que ele falou. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, como que você quer ir pros Estados Unidos? Você não entende nem eu que eu tô falando aqui. Aí ele falou. Aí eu falei, ah, se o senhor explicar pra mim, eu vou te explicar porque que eu quero ir lá. Ele falou, você quer fazer o quê? Eu falei, eu vou lá que eu fui convidado pra montar, eu dei lá. Eu fui convidado pra montar no circuito. Quero ir lá pra me ver, né? Quero montar lá. Aí ele falou, se eu montar, eu falei, não, eu tanto monto como eu trouxe. Eu tinha levado um álbum de fotos, sabe? Dois álbuns de fotos. Eu trouxe até uma prova aqui pro senhor ver que eu monto mesmo. Aí mostrei um álbum pra ele, ele interessou. Ele olhou aquele álbum e já pediu o outro pra olhar. Aí ele falou assim, eu vou te dar o visto. Sobe lá assim, assim, daí subiram pra cima, né? Me deram o visto pra dez anos. Na primeira vez que eu fui. Então tudo é sorte, né? Aí eu reitei, peguei um avião e fui lá. Cheguei lá, montei e não rodei lá num sábado. Só num. Montei e ganhei e eu rodei. Naquele tempo era 60 mil dólares. Aí eu falei, agora eu pago tudo que eu devo. Aí os convidados chamaram nós lá no outro dia. Aquele salva-vidas que tinha se conhecido, conversou. Eu tinha ficado amigo de um gaúcho lá. Trabalhava num hotel lá e ele era um americano. Aquele cara falava e daí ele traduzia pra mim, fazia tudo pra mim. Ele falou, tá falando que você vai ter que não ficar aí, mas só vai ter rodeio agora pra você montar. Só daqui quarenta dias. Aí eu voltei onde tava lá de Leandro, sabe? Eu tava lá mesmo. Fui lá e pelejei com eles pra me montar daqui a rodeio. Não teve jeito. Se eu tinha que montar mais em dois, eu rodei daquilo aberto. Se eu entrasse numa final a mais, eu já poderia montar lá com eles. Mas não aceitou eu montar lá de jeito nenhum. Aí eu falei, Pedro, eu não conhecia, né? Montou muito junto por aqui, né? Mas não teve acordo. Aí eu peguei e falei, ah, eu não vou ficar aqui não. Peguei e voltei. Já tava com a passagem de compra aí de volta. Aí montei e vim embora. Cheguei aqui, paguei tudo e continuei montando aí. Então você foi lá e montou num rodeio só? Montei num só. Montou, num rodeio e ganhou e vim embora? Montei, ganhei e vim embora. Então foi bom demais isso aqui. Foi muito bom, bicho. Não trouxe o dinheiro dentro da mala, assim. Não deu na bolsa. Inglês falar nada, né? Não, nem ler, escrever sem nada, velho. E esse rodeiro, você montou um boi só ou era mais de um boi? Dois boi. Dois boi. Parou nos dois. Parei nos dois. Viu a diferença dos boi de lado aqui ou não? Não, o rodeio só era mais rápido, né? Um boi brabo, ligeiro, isso é, né? Mas é a mesma coisa aqui. Eu achei a mesma coisa. Tem uma montaria, se for bem famosa também, ficou no Tiradentes, né? Em Teodoro Sampaio. Teodoro foi. Foi lá que ganhei o carro. Com a Asa Branca na Rana. Com a Asa Branca na Rana. Com a Asa Branca. Com aquela época, como... Em aquela época, tipo assim, era... Acho que já falei isso aqui algumas vezes. A televisão cobria. Era como se... Não era um circuito, mas era como se fosse um circuito. Os principais rodeios, que eram sempre os mesmos competidores, os mesmos touros, os mesmos locutores. Com a Asa Branca. Era o Neto Oger, né? Que tinha boiado. Neto Oger, é. E ali ganhou aí... E o Teodoro Sampaio foi um dos grandes rodeios, né? Foi. Foi um dos grandes rodeios do Brasil, assim, né? E ali você ganhou... O Teodoro Sampaio era... Igual o Colorado, né? O rodeio muito disputado. Era muito bom. O rodeio bom de piano, de boi. Os... Os presidentes da festa. Era um povo muito bom, né? A gente... Era gostoso demais, sabe? Você tinha mudado o Tiradentes antes, ou não? Eu montei nele um rodeio ali em Monte Castelo, um ano. Acho que uns dois anos antes. Monte Castelo teve um rodeio lá. Teve uma final daí, sabe? Ainda tava montando lá. E meio choveu um dia lá. Sei lá que deu uma atrapalhada lá. Ainda rachou o prêmio. Todo mundo, sabe? Daí eu montei nele. O Paulo Emílio tava lá. Aí eu montei no boi na final. Aí... Quase dando tempo eu pulei fora o braço. O Paulo Emílio ficou bravo comigo, mano. Falei... 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 Nós sempre temos uma amizade boa, sabe? Ele veio brincando comigo e falando, sabe? Falei... Ah, vou ficar disputando com um rodeio. Ah, não pulei nele. Daí ele... Daí depois eu montei nele ali... Eu não achava difícil ele. Era um rodeio rodador, né? Um rodeio rodador mesmo. Mas você não foi o primeiro a parar nele, não? Ou foi? Eu acho que não. Nem lembro também, na época. É porque foi um rodeio rodador. Ele não era um rodeio tritão difícil, né? Não era difícil. Mas era poucas paradas que ele tinha naquele tempo. Era muito pouca. Eu acho que... Quando eu montei nele lá no Monte Castelo mesmo, ninguém tinha parado nele. Aí foi onde o Paulo Emílio falou pra mim que você devia ter parado no boi. Falei... Ah, eu não vou fazer isso. Ele nem precisava. Entendi. Naquele tempo ele era do... Juninho Pérez, né? Ele era do Juninho Pérez, né? Ele era do Juninho Pérez, né? Aí ele ficou famoso depois que ele chegou aqui do Bodreiro Moraes, né? Bastante gente. Então, é por isso que eu vou dizer. Ele era... Ele tinha um nome bom boi naquela época ali. Então, outra coisa que ele... O Valtinho Pérez também fez um rodeio imprudente. O Valtinho era muito amigo meu. Uhum. Ele fez um rodeio imprudente. Eu acho que foi em... Foi em 2012. Eu acho que ele fez um rodeio imprudente. Um rodeio no rancho lá. Eu cheguei lá no rodeio. No segundo dia já era de noite. Tinha uns boi embretado já. Pra ter aquele lá. Ia ter um... Ia montar uns peão que não tinha montado. Eu cheguei e fui lá. E os caras falaram... Ah, não vai ter jeito. Eu fui lá e falei com ele. Ele mandou parar tudo. Voltou. Fez tudo os rodeios novos pra me montar no rodeio. Ele era muito bom. E como é que você encarou? Você já imaginava que o Filhos ia montar também? Já imaginava? Ah, já, né? Desde novinho ele montava e brincava. Você chegou a montar junto? Montamos num rodeio junto lá de... Pé de Cascarela. O último ano que eu montei. O último boi que eu montei foi aquele lá também. Até um boitinho aquele que ele tinha montado num rodeio antes. Ele ia muito naqueles rodeios daquele homem lá. Convidou ele pra montar num rodeio lá perto. Eu falei, ah, vou também. Até aquele de 1º de maio ali... Aquele tropeiro tava lá. O Vairinho tava lá. O Vairinho tava com a boiada lá. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, não precisa montar. Eu falei, vou montar. Vou montar aí com o moleque aí. Aí... Quando foi de noite, eu ia no boi que ele ia. Que ele tinha montado uma semana antes. O boi tinha desmaiado ele, derrubado ele. Daí eu falei, não, deixa que eu vou montar. Daí ele... Ia num outro boi do Vairinho lá. Um boi pulador demais. Era num outro breto do outro lado. Só que ele não ficava nem lá. Ele ficava mais preocupado comigo que com ele. Daí eu... Veio ele pra montar e vinha. Ele montou primeiro. Aí ele pular e vinha lá. Toda hora lá. Esse boi não sei o que. Eu falei, que ele pode ficar sossegado. Eu sou acostumado a montar disso aí. Aí montei o boi, saiu pulando comigo. Era uma moto na rodinha lá. Saiu pulando, saiu pulando. Chocando no meio que eu nem tô rodando. Caiu. Caiu, levantou e caiu de novo. Aí não teve raio dele, nada. Eu falei, ah, não tinha. Falei, ah, vamos embora. Daí nós fiquemos lá e depois vinhemos embora. Eu falei, ah, não vamos lá não. Porque você montar no tempo no rodeio daqui. Já tinha acho que umas paradas. Falei, vamos embora. Não era bom. E o que que representou ser um peão de rodeio na sua vida? O que que eu vou dizer pra você? É difícil de falar, né? Pra mim era ser um... Era muito bom, né? A mesma coisa se você ser um artista de televisão e você encontrar esses caras aí. Eu vi muito lá. Eu ainda fui americana mesmo. Ali quando chegava ali que você olhar no camarote assim, tava todo mundo. Era Xuxa, aquele jogador Roberto Carlos, eu via eles lá. Então era gostoso isso aí, né? Até teve um ano na Dominicana, eles iam fazer um comercial de uma cerveja lá, não sei se era da Brahma, era da Brahma assim. O cara montava num boi, daí pedia pros peão lá, ninguém quis montar. Eu falei, não, eu faço isso aí, eu monto no boi pra você. E tinha um cara lá que ele era um ator da novela. Aí eu falei, eu monto no boi pra você aí. Fiquei montando no boi lá pra ele lá. Acho que dois dias. Ficava filmando e montando. Então, ser um peão, acho que é você ser um ator. Você é gostoso demais, né? Você chega a lugares que você não... É. Você chega a lugares que você não... Não é que a gente é melhor e nunca foi melhor do que ninguém. Os caras chegavam assim, os caras viam ser, né? Ó, o cara chegou, Roberto tá aí, outro tá aí. Então a gente era falado. Todo mundo conhecia, né? É porque se criar... Eu posso dizer do outro lado, porque nessa época aqui, né? Acho que nós chegamos a montar num rodeio junto. Um só que eu lembro. Talvez Teodoro ali alguma vez ou outra vez. Mas o que eu lembro foi ali em Colorado. Mas a gente que tava de longe, que eu tava começando, é... Então, ver os nomes, Sérgio Roberto, Roberto Carlos... Aquele final de Cine Maria. Era bem falado, né? É, Cine Maria, Vimar Felipe, Adriana Moraes. Era coisa que a gente só via na televisão mesmo. Não tinha essa facilidade de rodeio. A condição pra gente ir em rodeio. Não tinha transmissão, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Então... Tanto é que a minha função hoje é vir até aqui, passar em muitas casas, é resgatar a memória de todas as pessoas que fizeram história, né? Que às vezes a internet hoje não lembra tanto. Até que hoje tem que... Não vai na gente. É, tem que ter um pessoal aí hoje fazendo... Pegando montarias antigas e colocando na internet. Isso é muito bacana. E a gente tenta também conversar com a pessoa e... E foi uma satisfação poder te encontrar, conhecer um pouco a sua história aqui. Gostou demais. É, eu vou também, né? Eu espero que... Como é que fala assim? Espero que... Com certeza muitos amigos seus vão te ligar depois de sair... Como pode ser em vários lugares que eu fui. No Cid Marcelo, no Valdomirim, onde eu passei. Depois fiz entrevista, muita gente veio atrás e foi bom ouvir. Tenho certeza que... Você tinha muitos fósseis, né? Conhecia. Vamos conhecer agora um pouquinho da sua história. Ah, tem. Tem bastante mesmo. Tem muita gente que talvez a gente encontre. Aí os caras falam assim... Tem uns que... Que nem eu ando com um caminhão pra lá e pra cá. Tem esse caminhão. E o negro me fala... Quando tem um amigo seu. Ele tá trabalhando lá em tal lugar. Assim, assim. Ele não tava também. O cara daí não lembra o nome. Não sabe falar o nome, sabe? Mas é gostoso. É bom demais, né? Você ter uma oportunidade de conversar, assim. Eu agradeço demais pela recepção. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí o seu comentário. Se conhecia Roberto Carlos Nascimento. E espero que tenham gostado da história dele. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo.